Boa noite, galera. Bem-vindos ao Startup On, Pernambuco e São Paulo. Legal. Para quem não me conhece, sou Danilo Picucci, diretor do time de comunidades da B Startups e vou apresentar aqui hoje o primeiro dia do Startup On, o dia do Pernambuco e o nosso último Startup On do ano. Então, estamos chegando aqui ao último Startup On do modelo estadual com dois estados. Aconteceu em nossa décima terceira edição depois de andar pelo país inteiro. Chegamos finalmente aos dois últimos estados do nosso país. Muito massa. E para quem não sabe o que é a B Startups, a B Startups é uma associação sem fins lucrativos. Ela existe para construir um ambiente melhor para que startups tenham sucesso nesse país, para que mais startups nasçam no Brasil. A gente está aqui para capacitar, conectar e advogar em favor das startups, porque a gente acredita que startup é um motor de inovação e transformação social do país. A gente existe desde 2011, apoiando startups, comunidades e empreendedores, através de muita informação, programas, conexões e muitos eventos que ajudem a conectar e ajudar startups. Também a gente acredita aqui que startups são a fonte de inovação para a transformação socioeconômica, é por isso que a gente existe. A gente começa fazendo isso através, obviamente, da associação. Então, temos aí o programa de associados da B Startups, que tem três níveis, o Start, o Growth e o Impact. São mais de 6 mil startups associadas, mais de 500 mil reais em benefícios, em descontos de programas. Então, tem três exemplos aí, por exemplo, AWS, Salesforce, PipeFi, mas tem vários outros. E além de entregar aí mentorias, treinamento de pitch, conversa com investidores, conversa com grandes empresas, tem um monte de atividade aí para os associados. E uma coisa muito legal para você que está aqui ouvindo a gente é saber que o primeiro plano, o ABS Start, ele é gratuito. Então, se você é um empreendedor que está começando, uma startup que está nos primeiros passos aí da jornada, o programa de associado inicial é gratuito. Você pode entrar lá e começar o relacionamento com o ABS sem gastar nada. E à medida que você crescer, você também pode aumentar o seu plano e poder pagar aí também por mais benefícios atrelados a isso. A gente também trabalha com informação, então tem a nossa área de informação aqui, você encontra no nosso site muito facilmente, a da abstartups.com.br. E lá a gente tem mais de 13 mil startups mapeadas. Na verdade, no Startup Base, a gente tem mais de 13 mil startups mapeadas. Tem os mapeamentos de comunidades na área de formação, que ano passado foram mais de 70. E os diagnósticos das comunidades também, que ajudam a entender o que está acontecendo em cada cidade do país, em cada região, e qual o nível de desenvolvimento de cada região. A área de comunidades, que é a área aqui da qual eu sou diretor, ela existe para a gente poder promover o desenvolvimento de comunidades e startups para o Brasil, para que tenha um maior aumento do número de startups sendo formadas, e mais startups chegando a nível de operação e se desenvolvendo aí, crescendo, o que ajuda a desenvolver o ecossistema, ajuda a desenvolver a sociedade. Então, basicamente, através de comunidades e startups, a gente tem melhores startups e a gente promove o desenvolvimento econômico, tudo isso através do fortalecimento de pessoas, de regiões, de cidades, de como tudo acontece. Tem comunidades e startups no Brasil inteiro, espalhadas em todos os estados, em várias cidades diferentes, então as comunidades não são estaduais, algumas até são, mas geralmente elas são localizadas em cidades específicas, e aí aqui nesse mapinha tem um exemplo de algumas delas, não são todas, tem algumas, como a Manguesal, que é de Recife, dentro do estado de Pernambuco, All Sands Bay, que fica em Salvador, na Bahia, Zebu, 011, aqui da cidade de São Paulo, Costa Valley, ali da região de Balneário Camboriú e as cidades em voltas, então tem várias aqui, então se você está perto, se você está empreendendo ou está pensando em empreender, saiba que tem uma comunidade de startup próxima de você, e é facinho de achar, a BS tem todas elas no site aí também, se não tiver, é só mandar uma mensagem para a gente, só mandar um e-mail que a gente ajuda aí a achar quem são as pessoas próximas de você. Boa! E queria deixar um convite aqui também, né, a BS Startups organiza o maior evento de startups da América Latina, que é o CASE, a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, e ela vai acontecer semana que vem. Então, daqui a uma semana, exatamente na terça-feira, na quarta-feira, desculpa, a gente começa o CASE, do dia 17 a 19 de novembro, ele vai ser inteiramente gratuito e inteiramente online, então não importa em que parte do país você está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, você pode participar do CASE, é só pegar aí e botar o celular no QR Code, ou botar o link, bit.ly barra Somos CASE 2021. Deixo até uma história para vocês aqui, tá? A minha jornada empreendedora começou em 2015, e um dos primeiros eventos que eu participei foi o CASE em 2015, ele era bem menor na época, ele estava sendo presencial também, né, na época que a gente não tinha vivido uma pandemia, e foi uma grande mudança de vida aí para mim, foi um momento que eu conheci muita gente do Brasil inteiro relacionada a startups, me ajudou bastante, fiz bastante networking, e aprendi bastante com vários conteúdos legais, e ainda tive o prazer de assistir a primeira premiação de startups, e ecossistema de startups aí da época ali do ano, então foi em 2015, teve o Spark Awards, que agora é o Startup Awards, e foi muito massa, me colocou aí, me fez conhecer um pouco mais desse mundo, e saber o que estava acontecendo no Brasil, então recomendo a todos, participem, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, não deixa para a última hora, e lembrando, é gratuito, só entrar aí e se inscrever, esperamos vocês lá no case. Boa! E o Startup On é uma iniciativa criada pela Base Startups, aqui pelo time de comunidades, para ativar as comunidades de startups ao redor do Brasil, então a gente tem aí esse evento que ajuda quem está começando a empreender, quem está pensando em empreender, e a gente traz conteúdo, a gente também trouxe mentorias, então antes aqui do evento eram mentorias para startups que aplicaram ali no link do evento, e vieram participar com a gente, e assim a gente dá alguma ajuda para quem está nas fases iniciais do processo. Então, se você está curioso, se está começando, está em dúvida, esse evento é para você, e você também já está envolvido em comunidades de startup, já está envolvido com empreendedorismo, Startup On também te ajuda a conhecer mais gente, saber um pouquinho mais de cada lugar, e esse ano tem sido edições bistaduais, onde a gente junta dois estados diferentes, de regiões diferentes, para interagirem, e hoje aqui a gente está com Pernambuco e São Paulo, hoje especificamente no dia 1, a gente vai ouvir sobre Pernambuco, amanhã a gente vai ouvir sobre São Paulo, então acompanha a gente aí que você vai saber mais. Boa. Nada disso seria possível sem os nossos parceiros aqui estratégicos, a AWS e o apoio da Ambev e da Del, que são grandes mantenedores aqui da B Startups, e são mantenedores da área de comunidades, então apoiam tudo o que a gente faz para desenvolver comunidades empreendedoras, eles acreditam no que a gente acredita, e eles querem estar próximos aí do Brasil inteiro, então muito obrigado. E a AWS ainda tem um programa também específico para quem está começando a empreender, para quem tem aí isso de startup com necessidade de tecnologia, necessidade de nuvem, é o AWS Activate, é facinho de acessar, então se você for associado da B Startups, mesmo no plano gratuito, você consegue já entrar lá no link, dentro do portal de associado, e pedir aí o primeiro acesso à nuvem, que é mil dólares em crédito, vale por dois anos, tem apoio técnico, tem desconto em outras ofertas aí também da AWS, e é bem facinho aí de acessar. Mas você também não é associado nosso, esse benefício não é só para associado, então o site está ali embaixo, aws.com.br activate.founders, vale muito a pena, a AWS é o maior sistema de nuvem do planeta hoje, e um dos melhores, com certeza, então vale a pena para todos os fundadores. Boa, e além disso, temos todos os mantenedores da B Startups, essa é a galera aqui, as empresas, ramos de inovação, agentes de fomento, aceleradoras, tem um monte de gente massa aqui, que está ajudando o ecossistema empreendedor a se desenvolver no Brasil, é por causa deles que a gente tem um crescimento de startups todo ano aqui, por causa deles que o trabalho da AWS acontece, então obrigado aí para todos os nossos mantenedores, e se você é um executivo de uma grande empresa, ou de alguma empresa que está querendo se relacionar com startups, a gente tem aqui o site da abstartups.com.br barra mantenedores, ali você consegue saber um pouquinho mais sobre o nosso plano de mantenedores, e entrar em contato também com o nosso time, para poder, quem sabe, você se tornar um atenedor da B Startups também. Legal. Boa, e além disso, temos vagas também, é sempre bom falar, a B Startups está crescendo, e a gente tem vagas de emprego aí abertas, então uma delas, inclusive, no time de comunidades, e tem uma também na área de Customer Success aí do time, vale muito a pena, trabalhar na AWS é muito legal, um aprendizado incrível, e você se relaciona com o Brasil inteiro, então se inscreve aí, se estiver interessado, que é bem massa. E é isso, galera, queria agradecer vocês aqui por estarem com a gente, agradecer vocês por estarem assistindo aí com a gente, segue as nossas redes sociais, deixei ali a da B Startups, deixei a minha também, deixei o site da área de comunidades, e também o nosso e-mail, comunidade.com.br, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira, queira pedir ajuda relacionada a comunidades, pode entrar em contato, a gente está aí à disposição de vocês, e queremos sempre conversar com vocês também. E agora, a gente vai para o próximo bloco aqui do nosso conteúdo, é o momento onde a gente conhece um pouquinho mais sobre o estado do Pernambuco, estado de Pernambuco, e conhece um pouquinho mais o que está acontecendo, as comunidades, ativações, eventos, iniciativas que vão acontecer aqui, ali no estado. E para isso, queria chamar aqui a Conceição, Conceição, a pessoa que vai falar em nome da comunidade, bem-vinda, Conceição, o palco é seu. Está um pouco baixo o seu som, Conceição? Não estamos te ouvindo ainda. Falinha de som? Agora. Agora sim, bem-vinda. Estão firmeza, Tomassa. Então, é muito bom estar aqui com vocês, é super importante esse momento, de nos conhecermos. E aí, falando um pouco sobre Pernambuco, o ecossistema de Pernambuco, eu gostaria de mostrar um pouco o nosso desenho. Quem não conhece aqui o mapa de Pernambuco? Se você não conhece, pense um retângulo, está ok? Que uma ponta do retângulo é no litoral, e terminando no outro lado, com o nosso sertão. Então, no decorrer desse corredor, às vezes eu até brinco que é um corredor. Então, durante esse corredor, você encontra diversos ecossistemas de inovação, em diversos estágios também. Também, esses estágios, eles também estão ali relacionados à atividade econômica que temos no Estado. Ora, algumas atividades econômicas que é transversal a todo o Estado. Ora, existem tipos de negócios, atividade econômica específica para cada região. Mas, falando sobre ecossistema de inovação, e por que eu falei atividade econômica? Porque ajuda você a ter uma noção sobre as potencialidades em que você poderá chegar a inovar, em que você poderá chegar a trazer, vamos dizer, soluções para esses mercados, além das conexões com todas as universidades. Então, vou passar aqui um overview sobre todos os atores presentes aqui no nosso Estado. Vou compartilhar aqui uma apresentação para ajudar vocês a terem um pouco desse entendimento. Vou pegar aqui. Consegue visualizar? Sim? Então, aqui apresentando rapidamente aqui para vocês. Vou só olhar aqui se de fato estão visualizando, ok? Estamos sim, Conceição? Então, vou rapidamente aqui mostrar e depois criar uma dinâmica aqui para que possamos estar conversando. Então, quando eu olho para Pernambuco, nós visualizamos alguns atores. Eu brinco aqui que as grandes regiões polo nossa e seu entorno, elas estavam em Recife, Caruaru, Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns e Araripina. Como vocês bem sabem, que todo o ecossistema, ele precisa de ter a dinâmica de entrada. Às vezes, começa por os estudantes, às vezes, pessoas que querem reposicionar a sua carreira. Enfim, montar a sua startup, que é onde vem a importância da ABS com todo esse ecossistema. Entra os atores nos diversos estágios. A pré-incubação, incubadoras, aceleradoras, espaço megas, co-workers, ICTs, centros de pesquisa como um todo, a formação de talentos, que são as universidades, os cursos técnicos, as ações e programas que acontecem em todo o Estado, seja na fase de ideação, ou seja na fase de incubação, dentro do empreendimento, mas que venham apoiar nesse fluxo aí de estágio de uma startup, que elas possam estar aí ganhando sucesso no mercado. Quando eu olho isso, eu vejo para Pernambuco, dentro desse corredor que eu falei para vocês, você encontra que é algo transversal. A área de tecnologia, você encontra a área de ciências agrárias, toda a parte de ciências, agrárias e agtech, na região, por exemplo, de Petrolina e de Garanhões, ciências animais também, ciências biológicas, que vai dando um apoio dentro de agtech e animais, e como também na área de saúde, toda a área de química e materiais. Temos aqui universidades com pontuação 7, para você ter ideia, e com diversas conexões de até mesmo de química e materiais junto com o TIC, gerando aí materiais avançados. Toda a perspectiva de engenharia de produção, ciências de saúde, engenharia elétrica, ciências ambientais, engenharia de civil. Boa parte desses cursos, eles estão também presentes nessas grandes regiões aí no Estado. Quando eu olho para Pernambuco e vejo todos os programas existentes de pré-incubação, se observa-se que a Politec, que fica dentro da Universidade Federal, temos a Incubatec, na Universidade Rural, Sandpit, que é uma pré-incubação, mas é um programa dentro também do SIM, famoso SIM, na Jump, que fica ali no Porto Digital, a Foz já é só na Vertical de Saúde, e as incubadoras, que tem algumas já existentes há bastante tempo, e novas surgindo. As novas que estão surgindo, por exemplo, é a Niu, que fez agora recentemente o seu edital, a Ideia, que está saindo da Unicap, Foz, na área de saúde, que já existe em Cubatec, também é uma das mais antigas em Cubatec e Tec, são as mais antigas, a Jump, a Overdrive, que ela entra muito forte também na aceleração, como o César Labs, e as novas que são de outros mercados, que não se originou em Pernambuco, mas está presente aqui em Pernambuco, como a Brine, a Fulness, a Scalop da Endeavor. Os nossos parques tecnológicos têm desde o Parque Tec, que está surgindo aí na universidade, Parque Tec, que trabalha toda a questão de hardware, todo o maquinário e de testes para hardware, e o Porto Digital como um todo, que é referência até internacionalmente. Espaço Maker, existe com as duas diversas potencialidades de equipamentos, temos vários Espaço Maker, Centros de Inovação, IDEM, Cowork, aí nem se fala de todos os Coworks presentes, e existem aqui diversos programas, ora, existentes aqui dentro do Estado, como o Match Day da Softex, Mind the Beast, Open Innovation do Sebrae Pernambuco, Sandpit também, que é daqui de Pernambuco, Verda Lab também, All Stage, Fast Motion, são iniciativas daqui de Pernambuco, e outros que vêm dos outros mercados, mas que é importante a conexão, que não existe inovação sem conexão, e não existe barreira, não existe fronteira, que entra aí até que está, com toda a conexão internacional que faz, a NASA Space, o Red Bull Basement, enfim, todos esses programas, eles vêm chegando e apoiando os negócios. Aqui eu citei também, cito alguns protagonismos empresariais presentes no estágio, no estágio, principalmente em Recife, como a Accenture, a JCPM, a própria Ferreira Costa Labs, que é uma empresa local, 100% pernambucana, a FSA, que é a própria Fiat, muita gente conhecida, a CID, que é na área da Samsung, também está presente aqui, com algumas atuações na universidade, no Porto Digital, como um todo. ICTs, a informação de talentos, são vários, centros de pesquisas, cada instituição dessa aqui apresentada, existe várias frentes de pesquisa e de inovação. Toda perspectiva de políticas públicas, o capitão empreendedor, cada vez mais, vem se fortalecendo e crescendo, as instituições que vêm estar apoiando em cada estágio do nosso meio, das startups. As governanças, temos desde o NGPD como núcleo lá do Porto Digital, a CERP, porque envolve, cada um desses, envolve um perfil de públicos que se interagem aqui em Pernambuco e alguns na área acadêmica que tem lá dentro da rural e da federal, mas que, na necessidade do Estado e de Recife, se conectam. Eles atuam lá dentro da sua dinâmica, mas se conectam na necessidade em pró do Estado. Então, venha fechar aí negócio, venha estar aqui presente como um todo. As oportunidades. Caruaru, também você encontra já em incubadoras, o próprio tendência já de formalizar o parque tecnológico, espaço maker, por exemplo, em Caruaru, o forte é confecção. Tanto é que essa região de Caruaru em torno, até uma vez que eu vi nas pesquisas, era o segundo maior consumidor da Santista de gins, para você ter ideia do volume de produção de confecção que existe nessa região. e aí não é à toa que existe o espaço maker focado, relacionado à moda e à confecção, tanto dentro do Armazão da Criatividade como no ITEP, alguns co-workers e programas focados para a atuação dentro da economia criativa e ali de trabalhar todas as instituições, as startups fashion tech, além das demais necessárias para o ambiente. temos também diversas universidades, conselho, lei estabelecida e tudo mais. Petrolina já é a região da agricultura, todas aquelas frutas são de referência, nós temos lá a exportação de manga, exportação de uva, são as principais frutas, além de caju e outras frutas também presentes lá que são exportadas, ora, para fora do país, para os grandes mercados internacionais, como também dentro do Brasil. Lá nessa região temos duas incubadoras, uma que já está permeando na região, que é a Garoa no Campo, que é uma das mais novinhas, mas bastante atuante, já tem grandes resultados aí de startups. Temos a Incubatep, a ISA e a Intecvast, que estão se estruturando, tem fluxo contínuo de entrada de startups por lá. O IFE Sertão está estruturando o seu espaço meica, como também lá dentro da dinâmica da prefeitura, na parte de cidades inteligentes, e já existem investidores anjos circulando, algumas governanças presentes, e a Carranca Valley lá, como também a Caruaru, temos a Tapioca Valley, a Araripina é o mais bebê de todos, nascente, tá? E está se começando a dialogar, mas por mais que não tenham incubadoras aceleradoras, mas existem já projetos que podem ser online, que chegam lá. Além de que, a Araripina faz fronteira com o Ceará e com o Piauí. E dentro do ecossistema já do Ceará, que fica ali, Crato e Juazeiro, existem incubadoras, existem aceleradoras, existem programas ativos também, dentro dessa ambiência da inovação e do ecossistema de startups. Então, ao mesmo tempo, ele já pode beber da fronteira, mas também está começando a criar um foco já de trabalho e de desenvolvimento em Pernambuco, nessa região de Araripina. A economia de Araripina é fortemente ligada ao gesso. Temos em Araripina o maior, até consequência, o primeiro, internacionalmente, fonte de gipsita, que é a pedra que gera o gesso que nós utilizamos no acabamento das casas como um todo, de maior grau de pureza. Então, é uma qualidade de insumos que não consegue ser comparado dentro do Brasil. Então, é um mercado, é uma vocação econômica que já nasce com potencialidade internacional. Já tem algumas empresas de gesso fazendo conexões com universidades, com pesquisas para a geração de novos negócios e de inovação. Aqui eu fiz um overview, não trouxe aqui o de Garanhões, mas Garanhões também, ela possui a nossa principal, como eu posso dizer, vocação quanto à produção de queijos e derivados. É uma das maiores bacias leiteiras nossa daqui, em que ela traz toda a dinâmica de leite e derivados, o queijo coalho famoso, como o queijo artesanal, que muitos de vocês conhecem, o de Minas, o colonial, lá no Rio Grande do Sul, e o queijo coalho, o mais conhecido aqui no Nordeste. Então, existe toda uma dinâmica focada nessa área de alimentos, foodtech, surgindo e atuando também, e existe grandes possibilidades e oportunidades de atuação de startups nessa área em todo o processo da bacia leiteira, desde o manejo animal à logística do leite para a entrada das fábricas. Já existem multinacionais presentes também nessa região na produção, como a Nestlé, a Jessen Lever e tudo mais. Então, existe toda essa dinâmica presente. E voltando para Recife, que é a capital em que vocês conhecem, ela é bastante diversa, que você consegue dentro da mesma região, próximas, cidades vizinhas praticamente, você tem toda a economia criativa de games, de danças e tudo relacionado à economia criativa aqui, Olinda, uma cidade histórica e também uma cidade que já é reconhecida pela Unesco. A outra cidade que faz vizinho à Recife, que é Jaboatão, que tem lá a concentração também de indústrias. As indústrias de Pernambuco estão mais concentradas em Jaboatão e cidades próximas depois de Olinda, que é Igarassu, Abreu e Lima, que já tem algumas iniciativas de formação de talentos para propiciar cada vez mais novos negócios inovadores. A dinâmica de Pernambuco e de Recife é muito grande, existe mais de 300 empresas ali cadastradas no Porto Digital, existe desde grandes empresas a pequenas startups num estágio inicial. É um espaço que é considerado como um parque e de grande network. Eu diria que antes da pandemia e agora começando a voltar ao normal, que é só dar meio-dia, até brinco com algumas pessoas que não conhecem, é só dar meio-dia na hora daquele almoçozinho que todo mundo sai dos prédios e começa a se conectar, é no cafezinho pós-almoço, é no almoço, é na caminhada para ir para o restaurante, você está ali fazendo negócios. Ele é reconhecido por essa geração desse cluster, gerado pela própria arquitetura da ilha do Recife em que você faz negócios, encontra com pessoas diferenciadas que você só vê assim, ah, fulaninho, tipo Silvio Meira, dando aquela palestra, não sei o quê, aquelas pessoas que são diferenciadas no nosso ecossistema que muitos conhecem nacionalmente, você encontra essas pessoas naturalmente dentro dessa ilha ali, caminhando, fazendo negócios e você também interage também nessa dinâmica toda. E é fácil, fácil você fazer negócio dentro daquela ilha com os empreendimentos. Mas você também encontra já dentro da cidade a vertical health tech também crescendo, existe algumas já geração de comunidade health tech, como também novos negócios surgindo só focado em health. Então, estou aqui, eu só fiz essa exposição para abrir aí, para batermos um papo e conversarmos mais e atender um pouco a vocês. Mas, passa aí a bola para a Danila aí e aqui a gente possa estar aí conversando um pouco sobre toda essa dinâmica que existe aqui em Pernambuco e está aberta aí para vocês, com o coração aberto para negócios, para tudo. Massa, muito legal, Conceição. Obrigado por compartilhar e contar um pouquinho de o que está acontecendo no estado. É muito legal ouvir o que está acontecendo além de Recife, porque tem bastante coisa acontecendo, é um estado com bastante pujança e bastante inovação e você tem aí o panorama completo do estado, isso foi bem legal. Já sabem aí, né, galera, chegou em Pernambuco, pode ligar para a Conceição, pode procurar ela ali que tem coisa para fazer, negócio para gerar e gente para dar oportunidade aí e criar oportunidade. Obrigado, Conceição. Nada de discussão. Boa, e continuando agora, galera, a gente chega no momento aqui do evento onde a gente traz um case, né, a gente traz um case de sucesso, de uma startup aqui de Pernambuco e dessa vez é muito massa, a gente tem aqui uma empreendedora, uma CTO, que é uma raridade da startup Muda Meu Mundo e que também trabalha com agritech aí, então são várias raridades aí, é mulher, é tecnologia, ainda é setor de agro, então bem bacana, Laís, fico muito feliz de receber você aqui, fica à vontade, o palco é seu, conta a sua história aí para a galera. Menino, que apresentação massa, que arretada. Minha gente, eu vou contar rapidinho, eu até trouxe uma apresentação, mas nem sei se rola, mas vou botar, tá? Eu vou falar um pouquinho de onde eu vim e para onde eu fui, tá? O pessoal disse, Laís, conta um pouquinho da sua história aí, vamos ver? Vou contar. Sou Laís Xavier, sou CTO da Muda Meu Mundo, sou formada em ciência da computação, tá, galera? E deixa eu ver se consigo passar aqui a minha apresentação, é tão ruim não olhar a apresentação, né, olhar para o negócio aí, mas vamos ver. Estão me vendo aí? Deixa eu pegar um feedback visual. Está nozinho, está nozinho. Meu slide, tá? Essa sou eu, entrando na Faculdade de Ciência da Computação aqui na Federal. Eu estudei na UFPE, no Centro Informática, tá? E eu entrei assim, feliz, achando que estava o mundo lindo, né? Sorrindo na minha foto 3x4. E aí, depois, isso era a foto do meu crachá, tá? Eu periou. E aí, depois eu fiz mestrado lá também, dentro da UFPE. E... entrei logo na faculdade e eu tinha uma... uma vontade muito grande de entrar no mercado de trabalho e estagiar e vivenciar o mundo profissional. E aí, comecei a fazer entrevista de emprego, entrei em alguns estágios, estava me achando, cara, eu não conseguia entrar no mundo da TI. Isso faz um tempinho, tá, minha gente? Na verdade, eu acho que eu estou formada, só para vocês saberem, que eu sou formada em ciência da computação desde 2006. E aí, eu entrei lá, nossa, consegui um estágio e tal. E aí, eu comecei a perceber que o nosso... o nosso mundo, né, profissional, ele é um pouco mais árduo do que a gente espera depois que a gente entra na faculdade, né? Então, com vários caminhos. E aí, o primeiro que eu tive foi, depois que eu entrei no mundo profissional, fui estagiária, entrei em algumas grandes empresas, por exemplo, eu trabalhei em empresas que atendiam a Secretaria da Fazenda, né? Trabalhava, locada dentro da Secretaria da Fazenda do Estado, fazendo sistemas gigantes. Eu voltei para a universidade, porque eu queria, né, na verdade, eu estava finalizando minha graduação, entrei no mestrado, e aí, quando eu passei no mestrado e tal, eu recebi uma proposta para trabalhar dentro da UFPE num projeto de pesquisa com mais quatro caras que foram meus sócios durante algum tempo. E aí, era um projeto de pesquisa do CNPq para a empresa Positivo, não sei se vocês conhecem, a empresa Positivo Informática. E aí, fiquei lá num projeto Positivo, era um projeto que era para durar três meses e ele durou dois anos. Quer dizer, o time da gente conseguiu ser rentável o suficiente para Positivo para que eles mantivessem um projeto, tá? Enquanto isso, a gente estava fazendo um projeto a Positivo, a gente resolveu criar uma empresa. E aí, a empresa, na época, era mídias educativas, a gente incubou, eu vi aí que ela falou de vários incubadores, né, e tal, a gente incubou uma incubadora que não existe mais, era uma pré-incubadora chamada Recife Bit, que era dentro da UFPE, a gente ficou pré-incubado num processo de pré-incubação durante o projeto Positivo, claro, Recife Bit. E aí, o primeiro dilema de quando a gente estava dentro da, né, criando a empresa era, tá bom, a gente tem um mercado de educação que é gigante e a gente podia pensar onde é que a gente quer atuar dentro desse segmento específico, né, e aí a gente ficava, né, tem várias coisas que são interessantes, mas o retorno é bom, não é bom, e aí a gente resolveu o que fazer, não, a gente chegou no nicho, disse, pô, tem uma coisa aqui que é super bacana de atuar, a gente estava atuando com o Positivo que era uma empresa de educação, então a gente começou a perceber que o desenvolvimento de objetos de aprendizagem era algo super relevante, então a gente fez isso, então a gente começou a fazer isso, ah, e a gente foi, inovou no processo de desenvolvimento, como é que a gente ia fazer isso de um jeito disruptivo, inovador, que fosse eficiente e tal, e a gente fez isso desse jeito, e logo depois a gente incubou a empresa, depois da pré-incubação do Retrofibit, a gente incubou dentro do ITEP, tá, o ITEP que ela também falou aí, é uma das primeiras incubadoras do Estado, e ela ficava do lado da Federal, então para a gente era muito bom, porque estava, tipo, eu estava estudando lá, estava trabalhando lá, porque estava fazendo mestrado, né, trabalhando lá no projeto positivo e conseguiria abrir empresa, né, você percebe que o equilíbrio desses pratos em alguma hora não dá tanto, né, então, por exemplo, a gente teve que abrir mão do nosso, né, do nosso trabalho na Positivo para abrir empresa, e aí vou abrir empresa, e o que a gente espera de uma empresa às vezes é isso, né, era o que a gente, putz, mas vamos abrir empresa, então vamos lá para o escritório lindo, maravilhoso, só que não, isso aqui era a sala de reunião, então, acho que aqui era a área de marketing, aqui era o nosso ambiente de infraestrutura, essa aqui era uma das nossas áreas de trabalho, esse aqui era o meu sócio numa dessas áreas de trabalho também, aqui era a nossa sala de reunião, e, minha gente, era essa confusão, quando a gente nasceu, a gente estava numa sala pequeniníssima, dentro do ITEP, com duas pessoas que já conseguiam ajudar aqui, esses dois caras são caras que passaram pelo mídia logo no comecinho, e era assim, não tinha móvel, era tudo no chão, a gente sentava, meu Deus, pegava uma cadeira, pegava um, e aos pouquinhos a gente foi surgindo enquanto empresa, tá, e era assim, minha gente, e aí a gente tinha lá, depois de cinco anos, a gente, que já estava numa estrutura muito legal, essa foi a nossa festa, tá, de cinco anos, e aí a gente tinha um monte de gente já no nosso time, a gente já tinha cliente, né, então a vida foi passando enquanto empreendedor, cheio de desafio, e a gente começou a atender a pública, começou a atender a privada, e o que foi que deu para aprender nessa jornada toda, que empreender, no final das contas, exige planejamento, eu acho que, que não é planejar a ponto de você não executar, não é isso, mas é importante que a gente se planeje para os próximos passos, a gente tem que estar sempre olhando num ponto no futuro, para onde é que a gente quer chegar, para onde a gente quer ir, essa habilidade é super importante, outra coisa que deu para aprender no nosso trabalho, no nosso esforço, é que a gente precisa ter um foco muito grande no mercado, caramba, eu ouvi uma palestra há muitos anos atrás, quando eu estava numa aceleração, e o cara falava assim, está com dúvida? Cliente, quer saber se você muda a tua porta de lugar na sala? Pergunta para o cliente, quer saber se o teu modelo de negócio está ajustado? Cliente, então o foco da gente sempre tem que ser no atendimento das necessidades, nas necessidades, muito nas necessidades do cliente, tá? O importante é que a gente se lance com velocidade, mas que a gente se ajuste sempre, a gente tenha essa leveza para se ajustar, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente consiga botar essa moto de novo no rumo, contas e burocracias existem, e é importante a gente ter ciência disso, é importante a gente ter conhecimento a respeito disso, então, por favor, vocês levantem todo o conhecimento teórico que vocês puderem a respeito disso, porque isso pode sim levar a tua empresa e o teu negócio a quebrar, sabe? Minha gente, eu tenho uma bebê em casa, só para vocês saberem, uma criança, e essa hora é a hora que elas estão no picô, então se vocês ouvirem alguns gritos, isso aí está tudo certo, essa coisa de nunca desistir é porque chegam alguns momentos na empresa que você passa por momentos muito difíceis, decisões bem desafiadoras, e é importante que você sempre nessa hora se lembre aquilo que motivou e o propósito da empresa, aquilo que te motivou fazer se empreender e qual é o propósito de fato da empresa de vocês. Hoje a gente tem um time muito legal, isso aí até foi a foto dos cinco anos, não estou nem todos estão conosco mais, mas é isso. Mas eu queria dizer, contar para vocês que no final, essa jornada tem 13 anos, a jornada da mídias educativas, mas que agora, nesse momento, em 2020, eu tomei uma decisão de deixar a mídias continuar seguindo, eu continuo como sócia, mas agora eu estou lá como CTO da Mundo do Meu Mundo, que eu virei conselheira, tá, da mídias educativas, hoje eu estou no conselho da empresa, tem gente executando a empresa de forma brilhante, e agora eu estou como CTO da Mundo do Meu Mundo, que era um desafio que eu estava afim de viver há muito tempo, porque eu entrei num processo de aceleração junto com o Itaú Social, conheci uma empreendedora fantástica da área do agro, e a gente conversou muito, e terminou que a gente se juntou, e agora a gente está aí com a Mundo do Meu Mundo, que é a empresa que nasceu no Ceará, eu sou especialista da área de tech, então a gente juntou nossas forças, e hoje eu estou como CTO, e o que é que a Mundo do Meu Mundo faz? A gente é um modelo disruptivo ao CEASA, a gente conecta o pequeno agricultor, o agricultor familiar ao varejista, sem intermediários, a gente desmantela essa cadeia de intermediários, através do uso de dados ISG, e toda a cadeia produtiva. Hoje a gente é acelerado pelo Google, então a gente está participando do processo de aceleração do Google, que por exemplo, esse processo de aceleração do Google, quem participou do Benk, o Kim Kandau, os unicórnios que a gente tem aqui no Brasil hoje foram acelerados nesse mesmo processo de aceleração que a gente está participando, a gente hoje está fazendo uma rodada muito linda de CID, que em breve anunciaremos para todo mundo, e eu estou assim, nesse espaço de construção eterna, e seguindo, usando o meu embasamento, toda a construção de conhecimento que eu fiz para empreender em novos negócios e novas coisas. E, minha gente, é isso que eu queria falar para vocês, eu falei bem rapidinho, e não sei se... É muito ruim você falar e não tem o povo olhando para você, para dizer como é que deu, como é que não deu. Alguém aí me conta se tem alguma dúvida, o que a gente pode contar? Eu contei rapidinho uma história, mas a gente pode, quem quiser, se tiver pergunta, se não tiver, se quiserem que eu fale alguma coisa a mais, alguma coisa eu falo. E aí, quem vai conversar comigo? Tem jeito, eu não vejo nada, porque eu estou aqui em bastidores. Menino, tem a gente, olha. Que legal. Minha gente, como é? Como é que vai ser agora, hein? Sei não. É isso, a lelê do céu. Boa. E aí, Laís? Legal, hein? Bastante coisa. Vou fazer a primeira pergunta de todas, que acho que é a mais óbvia aí, que é, como você está lidando com isso? Sim, claro. Vou te guiar aqui, a gente quer saber um pouquinho mais, sempre tem dúvidas e parte da história para contar. uma coisa que eu queria saber, Laís, que acho que você está perguntando, como você lida com duas coisas ao mesmo tempo, com gerenciar o tempo aí e demandas e afins? Danilo, o negócio está tenso agora, né? Porque eu estou lidando com um monte de coisa, né? Eu tenho duas filhas, eu tenho a Mundo Avermundo, eu tenho amigas educativas e agora eu estou como presidente da SETP aqui em Pernambuco. Então, avalie que o negócio não está muito, muito fácil de lidar com as coisas. Eu estou com muita, muita atividade. E, assim, muita gente me pergunta, Laís, não sei, como é que tu dá conta? Eu não dou conta, né? A verdade é essa. Eu acho que eu não dou conta, né? Eu tenho que priorizar aquilo que é mais importante dentro de cada lugar. Se vocês olharem meu computador aqui, é porque eu não sei se eu consigo baixar, eu tenho vários post-its com lados no meu computador. Cada cor do post-it é a respeito de um negócio diferente. Então, por exemplo, todos os post-its da Mundo Avermundo são laranjas, o post-it da Mides é azul e da SESP é tudo cor-de-rosa. Então, eu priorizo as atividades, faço o time inbox para cada coisa que eu tenho que fazer, então, né? Eu sei que eu consigo na minha hora do almoço em uma hora todos os dias resolver as coisas da SESP e naquela hora tal. Então, eu vou desse jeito equilibrando os pratos do jeito que está. Massa! Mas está dando para equilibrar os pratos? Você consegue tocar a startup, os projetos? Está dando de algum jeito. De algum jeito está dando. também internacional da Glocal, que é uma aceleração específica para o pessoal do agro, então, uma aceleração fantástica. Tem uma demanda gigante, meu foco muito forte é na Mundo do Mundo agora. E aí, assim, mas é isso, minha gente. Tem hora que eu sento, choro. as coisas vão dar certo, dar errado e vamos em frente. Acho que eu estou construindo uma boa caminhada. Eu acho que a caminhada é o propósito, né? Boa. Onde você está morando hoje, Laís? Eu moro em aldeia, minha gente, em Pernambuco, a aldeia é a vinte e poucos quilômetros. Eu estou vendo aqui fora, né? É vinte e poucos quilômetros de Recife, e é um lugar que não pega telefone. Todo mundo que quer falar comigo tem que falar comigo via WhatsApp. É muita resenha, assim, que o povo fica lá e fala, esqueci, me ligam no WhatsApp, porque aqui em terra é maravilhosa, mas no telefone não pega. Boa. E eu perguntei exatamente por isso. Eu perguntei exatamente por isso. Eu queria entender quais as dificuldades de empreender estando no interior. É, está assim, né? É, vinte e poucos quilômetros em região metropolitana. Mas, assim, na verdade, eu estou achando é ótimo, né? Porque, na verdade, eu estou no home office. A empresa das 20 Fs é aliada lá no Porto. Então, preciso ir lá fazer algumas reuniões. A própria SESPRO é dentro do Porto Digital, né? A sede da SESPRO, que é a associação que eu estou como presidente agora, também é lá. Então, eu vou em Recife uma, duas vezes por semana, faço algumas reuniões, fiz algumas coisas, mas a base do meu trabalho é aqui. que eu consegui estruturar de forma muito legal o meu home office. Eu tenho um espaço bem estruturado, consigo... E aí, para mim, ficou absolutamente mais fácil dar conta de tudo, porque eu estou em casa, não tenho tempo de deslocamento, então, eu consigo dar conta de fazer as coisas por conta disso, sabe? Entendi, Laís. Legal. E, cara, até agora, depois dessa jornada aí massa, que você já contou uma boa parte, se você tivesse que voltar para trás aí, qual o maior desafio que você passou, assim, como você resolveu? Caramba, eu acho que o desafio de liderar o Timson é um desafio bem... bem desafiador, de verdade, sabe? Porque tem hora que o mercado ele te leva para alguns outros lugares, assim, você precisa ajustar o time, ajustar a cultura, isso é bem importante. Eu acho que quando a gente está num momento de offline, né, de, desculpa, dessa separação, esse do Covid, foi cada um do seu lado e a gente não tinha vivenciado uma estrutura 100% remota, foi desafiador, mas, olha, eu vou te contar, eu simplesmente amei a experiência, todo mundo me mata quando eu digo isso, mas eu amei a experiência porque a gente conseguiu, porque a gente é absolutamente tecnológico, a gente conseguiu se adaptar bem, os processos já foram estruturados e o nosso time teve resultados, assim, fantásticos, sabe? O pessoal teve bons resultados, apesar de, por exemplo, a gente atuar, a gente atua junto com o varejo, então tem vendedor que ainda vai na loja, tem o pessoal de compras que vai, tem o pessoal que precisa ir nos agricultores, mas a gente conseguiu trazer mais produtividade para todo mundo e isso foi um desafio grande, é você enxergar que a cultura permanece e a produtividade acompanha, sabe, também, nesse ambiente remoto, foi bem bacana, foi bem interessante de vivenciar e é desafiador, mas é legal, assim. Nossa, é isso. Você falou de pessoas, né, de liderar, né, Laís? Acho que esse é um desafio constante, liderar. E aí eu queria também ver se você tem alguma dica, não? Aí para as pessoas que estão começando o mesmo desafio, o que você recomendaria? Inspirar pessoas, assim, só para complementar, assim, acho que a gente, enquanto líder, o papel da gente é inspiracional, a gente precisa inspirar as pessoas que estão dentro do nosso time. Hoje mesmo eu estava fazendo um onboarding. O onboarding é o processo de recebimento das pessoas na empresa, né, novos funcionários. Então, todo início de mês, eu e Priscila, a gente pega o pedaço do nosso tempo e faz três dias de onboarding com o time. O time novo que está entrando. Porque a gente pega esse time e coloca no mindset que a gente entende que é o nosso, sabe? As pessoas precisam entender o que nos motivam, precisam entender nossos propósitos, precisam entender os objetivos da empresa e ninguém melhor do que o líder principal da empresa fazer isso. Então, como somos sócias, eu e Priscila, nós duas juntas fazemos o onboarding três dias por mês de todo mundo que está entrando novo. Além disso, a gente, mensalmente, a gente tem uma reunião com o time inteiro. A gente tem várias reuniões com várias pessoas do time o tempo inteiro, mas tem uma reunião que é uma reunião bem importante que é essa reunião mensal que é inspiracional. A gente fala um pouco das nossas conquistas, daquilo que a gente errou, daquilo que a gente aprendeu, de para onde a gente está indo, onde é que a gente está chegando, sabe? Então, a gente consegue, nessa reunião de mensais, trazer um pouco dessa inspiração para o time, que é bem importante, principalmente nesse ambiente distante. Então, se eu posso dar uma super dica, cuidem. No começo, é mais tranquilo, você precisa fazer isso até porque não tem ninguém para fazer isso para você. Mas, cuidem da cultura, da forma como vocês querem que as pessoas enxerguem o negócio de vocês, da forma como eles lidam com os problemas, como eles enfrentam o dia a dia da operação da tua empresa. cuidem disso com muito cuidado. Cuidem como se isso fosse algo muito precioso, porque isso reverbera. Então, eu e Priscila, a gente tem uma meta que dos 100 primeiros funcionários, a gente deve estar hoje, sei lá, com 30 e poucos, mas os 100 primeiros funcionários, nós faremos o onboarding pessoalmente. Talvez depois que a gente cresça um pouco mais do que isso, talvez não seja possível, mas até que a gente chegue nesse número cabalístico, a gente vai fazer um onboarding de todo mundo, as pessoas precisam ouvir das nossas bocas exatamente aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, quais são os nossos propósitos, o objetivo da empresa, a estratégia, sabe? É isso, assim, eu acho que isso, as pessoas é que geram os resultados, os resultados não vêm de um processo só específico, vêm de pessoas inspiradas, trabalhando com o mesmo propósito e focadas no mesmo objetivo, sabe? Massa, Laís, bela dica, me relaciono com ela e já ouvi outros empreendedores falando coisas semelhantes, ou porque aprendeu da pior forma, ou porque também começou da melhor forma e descobriu o quão importante foi lá na frente, então bem legal isso. Eu tenho mais uma pergunta para você, quanto tempo você já está com a Muda Meu Mundo? A gente está, eu entrei assim, comecei a namorar com o Muda Meu Mundo, eu entrei como consultora, tá? Porque assim, eu e Priscila, a gente já estava, virou amiga no começo de 2020, lá em janeiro, por conta da aceleração, essa aceleração do Itaú foi transformadora, porque era só aceleração de negócios sociais, tinham mais de 300 projetos de negócios sociais liderados por mulheres para eles escolherem, eles escolheram seis, e eu e Priscila fomos as únicas nordestinas escolhidas, ela pela Muda Meu Mundo e pela Mídia Educativa, Muda Meu Mundo estava nascendo ali, ela estava mudando completamente o modelo de negócio, a estratégia da empresa, tudo, e a gente, meu óculos fica torto, eu estou tentando ajustar, mas está espelhado da errada. E aí, aí ela estava transformando a empresa nesse momento, a gente se conheceu, e ela virou a cliente da Mídia, a Muda Meu Mundo, a minha primeira relação com ela foi ela virando a cliente da gente, e aí ela gostou tanto do que a gente entregava do ponto de vista tecnológico, que a gente começou a conversar, nós duas, eu estava saindo da Mídia, acho que eu ia ter neném, então eu estava aprontando meus executivos para continuarem a dar conta da Mídia enquanto eu não estivesse lá, e aí ela ficou, a gente ficou namorando, conversando, eu ajudando ela lá, então isso começou no começo de 2020, em julho a gente formalizou, em julho, na verdade, até setembro, a gente formalizou uma relação, e o bom de você ser um pouco mais maduro nesse ambiente é que você sabe que sócio é um negócio que você tem que testar antes, eu vou namorar um pouquinho do seu sócio antes de casar com ele e fazer um contrato social, sabe, é igualzinho, é igualzinho o namoro, então eu e Priscila começamos a namorar ali em setembro, e a gente fez essa relação, ela chamou, eu falei, Pri, vamos fazer o seguinte, o bom é que ela é uma pessoa experiente e eu também tinha uma experiência, mas somos nós maduras na área de empreendimento, então, vamos fazer o seguinte, a gente vai testar nossa relação durante aí os próximos meses, se a relação ficar legal, porque às vezes você tem um amigo, mas a relação de trabalho é diferente, né, então, se a relação de trabalho demete, a gente transforma isso de fato numa sociedade, se não demete, eu apronto uma pessoa para ser sua CTO nesse tempo, fechou, fechou, então, a gente fez isso, no final das contas, eu tinha me afastado da mídias por conta da licença maternidade, terminou que esse afastamento ficou para sempre, não é assim, digamos assim, me afastei mesmo, voltei como conselheira da mídias por minha decisão de ir para mundo é meu mundo e estou lá aí nesse namoro desde junho, né, sem agosto de 2020 e aí, então, eu vou completar isso lá, mais de um ano e pouco junto com a Mundo é meu mundo, de lá para cá mudou-se bastante, né, no começo de 2020 quando eu conheci Priscila para cá a gente mudou bastante o modelo do negócio e aí, só crescendo, a gente expandiu para São Paulo em julho desse ano, a gente está com operação em São Paulo, a gente começou lá sem atender nenhuma loja, hoje a gente atende 18 lojas e até o começo de julho do próximo ano a gente vai atender 100 lojas, a gente atende o Carreco, atende o Pão de Açúcar, atende o Monta Maché, grandes varejistas dentro da região e a gente está em processo de crescimento, tá bonito, né, que massa, Laís, eu perguntei do tempo porque eu ia te fazer uma outra pergunta, vou fazer agora, mas vou pedir para você responder em dois minutos do máximo, tá? Vai, né, que bronca. A pergunta é, se pudesse, como você ainda não está há tanto tempo na Muda Meu Mundo, parece uma vida, eu tenho certeza, mas em anos... Startup, startup one é uma vida inteira, né? Exato, mas eu queria que você voltasse, na verdade, no começo da sua jornada como empreendedora e não da startup e trouxesse aí uma reflexão que é, se você pudesse fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Eu sempre digo a mesma coisa nessa resposta, eu vou dizer, mas depois eu vou dizer uma coisa que... Eu não faria nada diferente, Danilo, nada, porque tudo o que eu fiz me construiu para eu estar aqui hoje, foram exatamente as coisas que eu errei que me construiu para estar aqui hoje, mas se tem uma dica que eu posso dar para que as pessoas talvez errem menos e, ok, se construam em outro processo, é mercado. A gente, às vezes, tem ideias, principalmente a gente que é da área de TI, de inovação, a gente tem ideias mirabolantes para resolver problemas fantásticos, mas a gente sempre precisa ver se é exatamente esse problema que as pessoas querem resolver. Eu acho que isso é fundamental. Você precisa validar se aquela ideia que você tem de resolver um problema mirabolante é exatamente o problema que as pessoas querem resolver, porque, às vezes, muita gente fala assim, ah, então, tem que ver se existe esse problema. Às vezes, o problema existe, viu? Existe. E muita gente não quer resolver o problema. Entendeu? Então, assim, será que aquele problema é absolutamente relevante para que as pessoas tenham vontade de comprar meu produto para resolvê-lo? Se a resposta para isso for sim, segue em frente. Se você não souber responder isso, testa isso logo. Logo, logo, logo. Precisa saber se existem pessoas que estão afim de resolver o problema que você está se propondo a resolver. Está certo? Porque, às vezes, a gente vai para o mercado, o mercado da educação é muito isso. A gente vai com um propósito de caramba, e se eu pegasse e melhorasse o desempenho de todos os alunos? Para mim, isso é a coisa mais relevante do tempo que o mercado da educação deveria estar querendo resolver. mas, quando você está falando, por exemplo, de escolas particulares, as escolas têm uns problemas que ela precisa resolver antes do desempenho dos alunos, que talvez seja o sistema de gestão escolar dela, que talvez seja como é que eu consigo ampliar meu recurso financeiro antes de tentar no desempenho do aluno. Então, assim, sempre... Você está na casa, não, mas esse problema é claro que existe. Óbvio, né? Claro que existe esse problema. Tá, ele existe. Mas será que as pessoas estão descostas a pagar para que você resolva esse problema antes de resolver outros que eles têm? Então, essa parada eu acho que é o pulo do gato, assim, de verdade. Legal. Que massa, Laís. Muito obrigado pelo conselho aí, pela dica para os empreendedores. Espero que seja útil aí para quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente. É muito bacana. Laís, muito obrigado por contar a sua história, por compartilhar um pouquinho aí da sua vida com a gente. Foi bem legal, é bem inspirador ouvir. E é isso. Um dia, quando eu estiver de novo em Recife, você também ir aí querer te conhecer, tá? Vamos junto. Adoro conhecer gente, conversar com todo mundo. Já deixo o convite de todo mundo aqui para seguir a Muda do Mundo. A gente ainda não está aqui em Pernambuco, não, mas quem estiver de São Paulo pode olhar. E deixo o convite também para participar das nossas associações de classe. Eu vou dar só esse recadinho, só, Adelino, rapidinho. Eu estou dando um give back para o nosso ecossistema de TI aqui, porque eu fui, no começo, né, da minha jornada empreendedora, eu tive muitos grandes mentores dentro da SET. Para mim, deixei a social SET muito rapidamente. E, às vezes, eu estava passando por problemas que eu não sabia de fato como resolver, sabe? Porque não tinha aquela experiência, aí eu consegui, junto com um empresário mais sênior, eu consegui, sabe, ter o caminho da pedra na hora do desespero. Então, essa associação, você está em rede com pessoas que vivenciam os mesmos problemas que você vivencia, é um negócio absolutamente fantástico. Quando a gente se junta, a gente consegue sair do outro lado melhor juntos. Então, hoje eu estou como presidente da SESPRO depois de não sei quantos anos de SESPRO. Estou absolutamente feliz com isso e convido todos a participar dessas associações, desses ecossistemas, participativamente. Entregue, sabe, informação, chegue junto, porque o ecossistema, ele só é poderoso o suficiente quando todos nós estamos juntos e imbuídos na troca, no compartilhamento. é isso. Obrigada, Danilo. Obrigado a você, Laís. Pessoal, espero que vocês arrassem ainda. Tchau, tchau, Laís. Obrigado. Tchau, tchau. Boa. E para continuar aqui, o recado da Laís foi muito condizente aqui, porque agora a gente vai ter o painel de pilares aqui do ecossistema, da comunidade de Pernambuco. E para poder mediar esse painel, a gente vai chamar aqui a Manu. E a Manu é uma líder de comunidade da Manguesal, ela tem também uma aceleradora de negócios de mulheres lá em Recife, e isso é muito bacana, então ela está muito conectada com duas frentes diferentes, além de outras, que eu sei que a Manu faz mais coisa aí, só mencionei duas aqui, ela vai se apresentar e vai apresentar o painel também, então bem-vinda aqui, Manu, o palco é seu, fique à vontade para chamar seus convidados também. Perfeito. Você está me escutando bem, Danilo? Estou sim. Está ótimo, então. Primeiramente, pessoas, boa noite, que prazer estar mediando esse painel, onde a gente vai tratar de assuntos tão relevantes do nosso ecossistema, poder trazer diferentes perspectivas, diferentes possibilidades para a gente trocar. Vou me apresentar rapidamente, prazer, eu sou Manu do B, Recifense, pernambucana, nordestina, com muito orgulho, sou psicóloga de formação, sou Fábio NCO da Power, como bem o Danilo falou, a gente acelera negócios de mulheres conectados com as economias criativas, e estamos muito conectadas com a Manguesal, que é a comunidade de startups aqui de Recife. Aproveito para fazer um super convite pra todos que estão aqui. A gente começa amanhã o Mangue Beat, que é o nosso evento anual de tecnologia e inovação, e também temos o nosso café no Mangue Quinzenal, que é uma oportunidade de troca. A fala da Laís é literalmente conectada com os valores que a gente acredita, a gente trata aqui no Mangue que quando a maré sobe, ela sobe pra todo mundo. Então, que essa perspectiva de troca de hoje, com a mesa linda que a gente vai trazer, possa inspirar você que está aí do outro lado a pensar em possibilidades, quem sabe pivotar o teu negócio e fazer crescer, fortalecer esse ecossistema e todo mundo que participa dele. Então, vou começar chamando esse painel lindo, vou começar chamando uma pessoa super querida pelo ecossistema. Ela está aí dentro do Sebrae, construindo as histórias e fazendo essa grande interlocução entre as startups, o Sebrae e outros atores e atrizes desse ecossistema. Conceição, como é muito conhecida carinhosamente por Seissa, abraça todo mundo, tem um coração gigante e uma perficácia que leva a gente a pensar o nosso negócio além. Então, Conceição, seja muito bem-vinda a esse painel. Obrigada, Manu. Também estou super feliz de estar aqui com vocês e contribuindo aí nessa conexão São Paulo-Recife. Perfeito, maravilhosa. Obrigada demais por estar aqui. Vou chamar o nosso segundo convidado da noite, também o super querido do nosso ecossistema, Luciano Meira, despeço das apresentações, sócio-empreendedor da Joy Street, uma referência quando a gente fala de educação e tecnologias educacionais, Luciano é PhD em educação e está super conectado para o ecossistema, tanto no desenvolvimento de soluções, como também trazendo essa conexão dos nossos atores mais maduros, trazendo reflexões para as startups que estão no começo. Então, Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Manu. Boa noite. Um enorme prazer conversar com vocês. Boa noite, Conceição. Boa noite a todos e a todas. Enorme, enorme prazer. Que maravilha. Seja muito bem-vindo. A gente também está muito feliz com a sua vida para cá também hoje. Acho que vai ser uma troca fantástica. E o nosso terceiro convidado, Rafael do B. Já vou trazer pessoas que não sei se somos primos, mas vamos descobrir. Rafael do B. Está secretário de Ciências e Tecnologia da Prefeitura do Recife e vem trazer essa perspectiva do olhar público sobre o ecossistema de Recife Pernambuco, falando de uma forma mais geral, trazendo as oportunidades e projetos que a Prefeitura vem fazendo para fortalecer ainda mais esse Recife como uma referência mundial, conectado com todos os outros equipamentos que compõem essa rede. Então, prazer, Rafael. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Manu. Prazer, minha provável prima. Boa noite, Conceição, Luciano, todo mundo que está nos acompanhando aí. Prazer grande participar aqui desse debate. Maravilha. Seja muito bem-vindo, Rafael. Vamos descobrir os nossos laços familiares. Vamos, sim. Bom, para começar, a gente tem aí um movimento que a gente gostaria de escutar, de vocês, opiniões e projetos. Passamos por um cenário de pandemia onde, de alguma forma, todos os ecossistemas foram impactados direto ou indiretamente no nascimento de novas startups, no nascimento de novos negócios. Sabemos o quanto a interlocução pelas ruas do Recife Antigo fomenta a troca de ideias e o funcionamento desses negócios. E a gente percebe que a rua está voltando, mas ainda aos poucos, com todos os cuidados necessários. Então, vou começar por Conceição, que fez aí o Sebrae também se transformar mais fortemente neto digital e escutar um pouquinho de como você percebeu, Ceixa, esse movimento pós-pandêmico e como você está percebendo a retomada do nascimento e surgimento de novas startups. Eu diria que, eu diria que, durante a pandemia, fez, como todo mundo já sabe, acelerar. na parte do Sebrae, dentro do braço 100% tradicional, da missão dos pequenos negócios, houve um esforço enorme de trazer para a digitalização, da inclusão digital desses negócios para eles não se perderem durante toda a quarentena que devem vivenciar. Então, houve todo um esforço, um esforço de levá-los para as redes sociais, de trabalharem com qualquer tipo de comercialização online e se permanecer ali vivo e forte. Então, houve uma grande, vamos dizer assim, mutirão interno para atendê-los a todos, até renegociação com fornecedores, com tudo que deu aquela parada geral. Paralelamente, no que a gente trabalha com a parte de inovação e com todo o trabalho, o esforço dentro do apoio ao ecossistema de geração de negócios, tivemos também, desde os smart teams dentro do Sebrae, na busca de levar a inovação internamente e trazer também soluções para o mercado. Não parou, não paramos. E na área de educação empreendedora, junto com o que a gente trabalha, junto com o ecossistema, foi levar, durante esse período da pandemia, um propósito muito para os estudantes, levando mesmo sem aula, sem saber o que fazer, toda uma dinâmica que eles possam fazer sentido à vida deles e ao olhar para trás, o que é que eu fiz durante um ano. Então, foi muito de gerar esse impacto perante esses estudantes e fizemos diversos eventos de ideação e dentro desses eventos de ideação foram surgindo algumas startups, como aconteceu na Campus Party Weekend lá em Petrolina, que a gente ficou dizendo, os nascidos do COVID, algumas startups agtech ali que puderam evoluir no que poderiam e outras não conseguiram acelerar mais por conta de algumas restrições, mas que houve sim essa dinâmica de geração de negócios e além de também dar apoio aos principais atores que temos dentro do nosso estado e que eles fazem parte para garantir um ambiente melhor para essas startups. Desde a atuação junto com, apoiando as ações da FACET, da SECTE, das incubadoras, de iniciativas junto com as na universidade, em alguns departamentos, às vezes, precisamente, ora, conectando todas as universidades, como fizemos o UPE Federalist Club, que foi um grande match entre todas as universidades públicas do estado, trabalhando com todos os seus estudantes para geração de negócios e motivando-os a se posicionar no mercado com o novo, com o desenvolvimento das suas skills e tudo o que é necessário para o dia de hoje. Perfeito, Céssio. Então, você percebe que, de alguma forma, o apoio e a rede de apoio foi essencial para conseguir fazer com que esses negócios continuassem nascendo e crescendo. Boa. Com certeza. Luciano, gostaria de discutir sobre a perspectiva. Você está conectado com a UFPE, o CORE, de Pernambuco, quando a gente fala de Universidade Federal Pública. Tem para o da Joy, onde você estava olhando diretamente para as empresas que estavam precisando se transformar digitalmente, sejam para fortalecimento de cultura, desenvolvimento de times, inclusive desenvolvimento de novas skills. Então, gostaria de escutar o teu olhar sobre esse processo e como é que você percebeu as evoluções desse caminho. Perfeito, Manu. Eu devo começar dizendo de um exemplo próprio. Nós fomos adquiridos como startup por uma grande organização do mundo da educação, emergente, porém já grande, a prosaeducação.com.br. Então, esse é o melhor início, digamos assim, dessa resposta no mercado extremamente dinâmico, de formação inovadora, treinamento, e que já vinha há alguns anos ganhando força do ponto de vista de investimentos e geração de novos negócios, e que, naturalmente, como você já apontou, durante a pandemia, quem ainda não estava formando online e no campo da virtualidade teve que fazê-lo de qualquer forma. Isso foi verdade para o mundo acadêmico, também para o mundo B2B, para os governos, foi verdade para todo mundo com diferentes opções, broadcast ou algo mais interacional, ou em plataformas digitais, ou mesmo assim, você tem exemplos de toda a natureza num país tão desigual, mas, do ponto de vista de EdTechs, realmente, o que já vinha sendo acelerado por investimentos ganhou proporções realmente enormes, muito grandes. Como eu disse, a própria Joy Street foi capturada num desses investimentos, razão pela qual a gente agora está num processo de crescimento ainda mais acentuado, assim como todo o campo da educação. Eu vejo, Manu, só para concluir essa parte do raciocínio, que nós temos um futuro, as pessoas falam muito do híbrido, disso, daquilo, nós temos um futuro diverso, na verdade, aliás, como tivemos um passado diverso. E essas soluções, seja no campo da educação, da saúde, você tem no campo da saúde um crescimento enorme das teleconsultas, da robótica, enfim, de soluções de uma multiplicidade e de uma diversidade muito grande com novos modelos de negócios, maneiras de monetizar que entregam um valor diferenciado. Situações extremas costumam acelerar coisas, também conter outras, mas principalmente acelerar oportunidades que realmente trazem um valor diferenciado para as pessoas. E isso é feito através da inovação. E inovação é um problema de ecossistemas, você não faz inovação sozinho. E é por isso que Conceição, na verdade, deu vários exemplos de como isso é construído a partir das ligações, das ligações, muitas vezes, que emergem no contexto da serendipidade, como você mencionou, algo que é mais ou menos ocasional e que forma, e que fortalece relações não inicialmente planejadas. Então, de uma forma ou de outra, através de ecossistemas, que é a principal liga para a construção da inovação. Perfeito. Bom, Rafael, a Prefeitura do Recife, a atual gestão, praticamente nasce com a pandemia, nasce ali no momento de janeiro, a gente se preparando para um novo movimento, para uma nova entrada, e em março já um grande desafio, e todo o time precisou se reabafar a esse movimento. Então, gostaria de te escutar nessa preparação, na verdade, para esse ano, como é que está para vocês, como é que foi a percepção e como vocês se adaptaram a tudo isso. Ótimo, Manu. O desafio foi esse mesmo, início da gestão, a gente tinha a expectativa até de, depois daquela primeira onda no começo do ano passado, a gente teve um segundo semestre menos traumático aqui em Pernambuco, em particular, em outras regiões do país foi um pouco diferente, e havia a expectativa de que com a chegada da vacina, a gente caminhasse para um fim, um encerramento da pandemia, uma diminuição, pelo menos na intensidade, e ocorreu, na verdade, a segunda onda a partir de março, como você comentou, que foi bem pior do que a primeira, e de fato a gestão se mobilizou muito em torno da expansão de leitos e da vacinação, virou a grande preocupação de todo mundo, e acho que Recife, com todas as dificuldades naturais de um processo de pandemia, virou um exemplo de enfrentamento nesse processo, a vacinação aqui no Recife virou uma referência nacional pela organização a partir do Conecta Recife, várias outras cidades passaram depois a se inspirar no modelo daqui, a gente viu cidades bem mais ricas do que a nossa, como São Paulo, como Brasília, com idosos tendo que ficar quatro, cinco horas em fila para ter vacinação, e isso é uma realidade que a gente, felizmente, não viu aqui no Recife, a expansão dos leitos também permitiu um enfrentamento, do ponto de vista de quem estava realmente já com a doença, com a COVID, e agora, com o avanço da vacinação, a gente vê agora um novo momento, e o momento agora passa a ser a preocupação natural de todo mundo é com a economia, com a retomada da economia, e foi nesse contexto que o prefeito João Campos fez o lançamento do programa que a gente chama de Recife Virado, que a gente está virado no Moiricuento, para usar a expressão nossa aqui típica, e o programa consiste em um conjunto de ações para a gente permitir uma virada de página da economia, mais do que retomar a economia anterior, a gente quer realmente virar a página e partir para um outro patamar, não é só voltar ao patamar anterior. Então, tem um conjunto de ações, algumas com efeitos mais no curto prazo, como ampliação de investimentos públicos e obras no setor privado, na construção civil, estímulo à construção civil, já temos alguns sinais muito positivos, como, por exemplo, o emprego formal no Recife, hoje, já está em um patamar superior ao do pico pré-pandemia. Então, é um sinal de virada na economia positiva, mas a grande aposta que a gente está fazendo, em particular, aqui na Secretaria, que cuida muito de ciência, tecnologia e inovação, é com as medidas de longo prazo, com o CTI. E daí, tem um conjunto, também, de ações específicas para essa área. Alguns de programas importantes que a gente vem construindo, junto com o ecossistema, aqui, com o Porto Digital, eu destacaria aqui o Embarque Digital, é um programa de formação de mão de obra que vai permitir que o Recife, que já é a cidade que tem o maior número de estudantes da área TI per capita do Brasil, que a gente dobre o número de pessoas em formação nessa área por ano. Então, isso é um salto muito significativo, é realmente a cidade apostando no futuro. A gente deve iniciar, agora, também, um programa de Living Labs aqui na cidade para estimular parcerias aqui com o setor privado para que as empresas testem seus produtos, testem modelos de negócios aqui temporariamente com um modelo simplificado de aprovação e, a partir daí, possam escalar os seus produtos a partir dessa validação em campo, essa validação no espaço real. E a gente deve anunciar, também, em breve, está praticamente pronto as finalizações aí, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia e Inovação do Recife, buscando as melhores práticas já adotadas no Marco Legal de Inovação Federal, com mais algum incremento aqui local, uma frevalização, como a gente costuma dizer, na adaptação ao nosso clima aqui, à nossa música. E, a partir daí, a gente vai ter uma série de ferramentas novas para a gente também utilizar aqui na cidade, incluindo a encomenda tecnológica, o apoio a ambientes promotores de inovação, os desafios públicos. A gente, inclusive, já concluiu agora o primeiro desafio público do Recife, que foi em torno do tema de drenagem urbana. E a ideia é a gente fazer vários desafios públicos por ano. Enfim, uma agenda grande apostando em dar uma vitalizada ainda maior nesse ecossistema já pujante aqui do Recife. Perfeito, Rafael. Daqui a pouco, a gente vai entrar para falar do TACOELAS, porque eu acho que a gente precisa contar para todo mundo que ele é maravilhoso. Mas vamos lá. Bom, Luciano, a gente tem um movimento de crescimento, e eu acho que você vai poder falar muito forte, dos movimentos de edtechs, mas mais do que o movimento edtechs, de diferentes segmentos. A gente teve um crescimento aqui no Brasil e vem tendo de forma consecutiva o aumento do investimento em store caps brasileiros, e muitas dessas venture caps olhando para essa possibilidade desses unicórnios. A gente já vem se colocando, falando até mais de Brasil, nesse lugar de referência, onde a gente vai se transformando como um país visto como uma potência tecnológica, e também o olhar do mercado quando a gente tem a pesquisa que elegeu o Recife como uma dessas capitais previstas como grandes capitais do futuro quando a gente fala de tecnologia. Então, eu queria te contar, diante desse olhar que a gente fala tanto de mercado, como é que a UFPE está olhando para a preparação desses profissionais que podem vir a ser empreendedores e a maioria serão entendendo a tecnologia e a inovação como ferramentas de fazer novos negócios crescerem. Perfeito. As universidades públicas em geral, Manu, elas têm, pelo menos no círculo de relações em que eu transito, elas têm estado mais atentas a essas relações e interfaces com a sociedade. Nós sabemos que aqui o CESA, por exemplo, e o próprio Porto Digital emergem a partir desse tipo de preocupação ainda no final da década de 90, mas esse é um movimento que se alastra e as universidades, muitos grupos em muitos diferentes campos estão mais preocupados em descer aquela famosa torre de marfim que tanto se falava lá atrás e de fato construir essas pontes, estradas e caminhos para a serendipidade com a sociedade. Na Universidade Federal de Pernambuco existe uma diversidade de ações nesse sentido e de grupos. Eu posso falar de forma mais apropriada e enfática naturalmente daquelas que eu participo mais diretamente e em particular uma disciplina interdepartamental que nós rodamos que é uma espécie de sucesso no próprio Porto Digital porque já fazemos pesquisas com egressos e com empresários e com representantes diversos do mercado para saber que os estudantes que saem dessa disciplina que eu vou rapidamente descrever aqui eles têm uma aceitação muito mais e um modelo de integração até para intraempreendedorismo nas empresas não necessariamente para fundar novas startups mas para se tornarem líderes ou para se tornarem pessoas que sabem colaborar melhor e apoiar projetos de inovação dentro das empresas que é a disciplina de projetão projetão é uma disciplina como eu disse interdepartamental hoje a gente tem quase 10 departamentos de diferentes universidades como professores e acolhendo alunos a gente chega alguns semestres a ter 100 alunos nessa disciplina divididos em times multidisciplinares e num estilo de design instrucional que não tem aula a gente aboliu a aula como instrumento de educação porque a aula realmente é um instrumento falido em nossa concepção como instrumento de instrucional e é um sistema onde o foco na verdade e a ênfase é o ensino de inovação não de empreendedorismo particularmente tem alguma coisa de empreendedorismo mas a ideia é mesmo colocar esses jovens frente a frente com desafios que a gente chama quests para dar uma espécie de gamificação no negócio mas com desafios que percorrem todo o processo de inovação desde a geração do problema que aliás é uma coisa excepcional porque metade da disciplina todinha é para identificar e refinar o problema que você vai resolver que as pessoas pensam normalmente que o grande da inovação é a ideia não a ideia é uma das passagens entre o problema e a solução e a ideia é um pedacinho aqui no meio desse negócio o problema é muito mais importante do que a ideia e a solução ainda mais importante do que a ideia a ideia é só aquele lampejo de intuição e de evidência mas que tem que ser desenvolvida para uma solução inovadora que de fato traga valor a uma audiência eu posso estar chovendo numa olhada aqui mas é muito importante é muito importante que os estudantes jovens da engenharia de software da ciência da computação do design da psicologia que é o departamento de minha origem do design da economia da administração tem gente de turismo isso compõe uma força inovadora para ecossistemas como Porto Digital porque essas pessoas são capazes agora de se relocalizar no mundo a partir de uma narrativa absolutamente diferenciada que é aquela participar da geração de futuros possíveis porque eles têm um olhar de resolver problemas complexos a partir de soluções inovadoras Perfeito e me fala uma coisa Luciano para a gente até do outro lado entender e ficar mais curioso qualquer aluno que está na UFPE consegue se conectar com essa disciplina ou existe algum processo seletivo porque eu já vou imaginar milhões de cabecinhas escutando desejando se você já fez o Enem e está dentro da universidade não tem mais processo seletivo você vai lá e se você não é de um desses departamentos você pode simplesmente selecionar um departamento como o de psicologia por exemplo e pedir ao seu coordenador para pedir uma vaga ao meu coordenador por exemplo se você é de jornalismo e quer fazer você pode fazer e nós acolhemos porque a diversidade e nesse caso eu estou pontuando a diversidade de formação acadêmica mas a diversidade de gênero de raça de condição socioeconômica de geografia elas também são absolutamente essenciais para a inovação então a gente acolhe essas pessoas exatamente para montar e engendrar esse campo de inovação baseado nesse clash cultural nessas diferentes culturas que se comunicam e dialogam perfeito nossa já queria eu estar no FPE para participar de tudo isso quem puder por favor se jogue estou quase me rematriculando lá para tentar fazer isso Rafael vamos juntos a concessão vai também vamos a fazer isso no Demodê lá do projetão os projetos que saem com isso aqui precisa estar no mercado cadê olha vocês estão todos convidados e convidadas para atuarem como ouvintes hoje nós temos um conjunto de professores da Universidade Federal de Santa Catarina da Federal de Maceió que vem a gente chama residentes a gente vai ter um programa de professores residentes para espalhar esse tipo de abordagem institucional para outras universidades abordagem essa que todo mundo já pode visitar em projetão.com.br então tem muita muita novidade por aí a gente está inclusive no processo de fundação de um instituto de educação para a inovação chama IEI bem recifense o nome e vamos ter novidades depois sobre isso também maravilha já vamos querer saber Rafael queria que a gente trocasse um pouquinho e falasse sobre estar com elas eu acho que eu sou suspeita para falar do projeto eu acho que ele nasce colocar Recife no mapa do mundo falando do empreendedorismo feminino não me deixa mais do que orgulhosa e nasce dentro do projeto do Credpop que é o projeto o crédito é da mulher então queria que você contasse um pouquinho de como foi essa experiência a gente acabou de apertar o botão send para a Bloomberg estamos aí na torcida e você está dentro da secretaria esse projeto nasce dentro da secretaria então queria te escutar como é que está sendo essa experiência e essa expectativa porque eu também estou na expectativa estamos todos é um programa que realmente gera muito entusiasmo e acho que a altura porque é a cidade que vem valorizando essa pauta o prefeito João Campos optou por montar um secretariado que pela primeira vez na história das capitais brasileiras tem 50% de mulheres no secretariado semana passada tivemos pela primeira vez uma prefeita à frente da cidade que a vice-prefeita Isabela assumiu enquanto o prefeito estava fora participando da COP e o programa Crede Pop foi desenhado desde o início para priorizar alguns grupos em particular as mulheres os negros as pessoas com deficiência então é super importante nesse aspecto como esse programa acabou ganhando visibilidade a gente fez um recorte específico na parte do programa que prioriza as mulheres que era o desenho desde o início e o Recife agora está entre as finalistas do prêmio da Bloomberg não é só você evidentemente está a par não é Manu mas o resto está acompanhando não a gente está finalista entre os municípios que se candidatarem no prêmio de Global Mail de melhores iniciativas para sair da pandemia e esse é um dos programas e especificamente esse recorte que é o Tá Com Elas em que o crédito é direcionado para as mulheres e para além do crédito há um conjunto de apoio de medidas para as mulheres empreendedoras as microempreendedoras da cidade então o crédito já é distribuído em condições muito especiais a taxa de juros é bem menor do que a do mercado o prazo de carência é maior tem um bônus de adimplência e casado com o crédito tem um conjunto de assessoria de suporte de qualificação para as mulheres incluindo assessoria jurídica assessoria de contabilidade uma tutoria individual para justamente permitir fazer com que o programa realmente dê certo o projeto da microempreendedora que conseguiu lá o crédito realmente floresça e ela consiga não só pagar o crédito de volta que no fim das contas é o menos importante embora claro seja importante também para o programa funcionar mas que o negócio dela floresça e ela se empodere e consiga a partir daí empregar mais pessoas então é realmente um programa que nos inspira que a gente está bastante otimista já entrar entre as 50 cidades finalistas do mundo e quem sabe entre as premiadas a gente deve saber o anúncio no começo do ano que vem pois é Rafael estou super animada inclusive bom colocar que a gente está tivemos agora 50 nas finalistas 15 elas vão ser premiadas e a gente concorreu com mais de 300 capitais do mundo então não foi um brinquedo não é para ter muito orgulho mesmo queria só complementar aqui por justiça que você comentou que a secretaria da gente está à frente do programa que a gente está tocando aqui o Credpop mas esse programa específico é a partir de uma parceria fundamental com a secretaria de mulheres da prefeitura a secretária Glaucio não podia deixar de dizer e toda a equipe dela tem dado uma contribuição absolutamente importante e essencial para o programa ficar de pé e estar rodando bem então quero fazer esse registro importante obrigado por esse registro queria até complementar com o time também do assessor espacial o time que está junto com o Marcos Toscano que também super se envolveu nessa prototipagem a Bruna da secretaria da mulher o João Igor e a Laura estiveram de frente liderando e apertando esse botão do sim para que o projeto fosse estamos todos na torcida foi um prazer participar e estamos lá eu falo para elas com as turbinas quentes para 2022 maravilha Conceição estamos no movimento incrível com o Sebrae só construindo um tal de hub de inovação muito maravilhoso e de forma descentralizada que eu achei uma das coisas mais fantásticas desse projeto de pensar como a inovação da capital ao semiárido ao sertão passando pelo Agreste e queria que a gente compartilhasse com quem não está participando todo esse movimento que o Sebrae está fazendo para que esse hub aconteça e que em cada ponto ele está sendo criado de diferentes formas se é um hub se é um centro mas fazendo a inovação acontecer por toda essa diversidade pernambucana Pois é Manu é um trabalho bastante de bastante articulação e de escuta mas de construção conjunta sempre de forma colaborativa e esse movimento a gente está se fazendo em todos os ecossistemas quando eu apresentei no outro painel aqui um pouco sobre os ecossistemas de Pernambuco cada ecossistema tem a sua realidade tem a presença dos seus atores os que estão mais fortes os que precisam ainda se fortalecer ou surgir então buscando esses atores se procurou se fazer um processo dinâmico e de escuta de como eles visualizam a partir de um simples diagnóstico sobre o ecossistema o que eles visualizam que é importante ser desenvolvido para gerar mais match mais aglutinação dentro daquele ambiente então para cada ecossistema cada um está tomando o seu destino o seu corpo alguns estão terminando de modelar aqui foi também trabalhando um pouco de hub e pontos que são estratégicos para Recife que vai desde o desenvolvimento de mais startups de formação de investidores e tantos outros para que possa estar gerando mais liga e mais densidade do que já temos aqui de atores que são referências nacionais nas outras regiões às vezes está começando desde o início que está ali que ainda está bem iniciante já começa a perceber alguns empresários poxa aqui não tem um co-work não tem um espaço maker eu quero desenvolver isso aqui na minha região como conectar como fazer liga então está tendo esse despertar e esse olhar conjunto das suas necessidades e por esse e não esse olhar nesse diagnósticos e construção é que vai estar um pouco também trilhando parte das nossas ações em 2022 que é procurar dentro da missão do SEBRAE ele fazer acontecer ali dentro do que foi trabalhado conjuntamente e cada instituição com as suas devidas missões também chegar ali e aglutinar e fortalecer aquele ambiente no que ia vencer necessário então é bastante diversificada as realidades de construção aí dentro do Estado tá e também como eu coloquei assim da riqueza da vocação econômica também que tem as suas peculiaridades tem os seus desafios também em cada região mas já se observa se toda toda a parte da academia presente a formação já de cursos que já agregam a isso e aí só faltando mesmo gerando essa liga do olhar também empresarial ora grupos de empresários mais maduros quanto a inovação e outros ainda não mas sabe que ali é o caminho e a necessidade perfeito ai eu queria aproveitar para te escutar sobre a Campus Party Petrolina que você fez aí o movimento lindo junto com com o SEBRAE de Petrolina todo ao redor do SEBRAE de Petrolina como o SEBRAE de outros estados queria te escutar já teve o privilégio de estar com você lá participando parte do ecossistema daqui de Recife do Manguesal e para a gente ficou assim como uma etapa divisor de águas do ano mas eu queria te escutar como é que você assistiu a Campus Party a primeira presencial do mundo aconteceu aqui em Petrolina Petrolina primeiramente saindo já tendo uma quebra que é saindo das capitais indo para o sertão e envolvendo a interiorização em que poucas pessoas não conhecem a potencialidade do nosso interior do estado conhece muito superficialmente e aí precisaria ver por exemplo com Petrolina uma cidade que é a grande exportadora de frutas para o mundo e é referência já sai ali para você ter ideias uvas e mangas já com a caixa do supercado de um determinado supercado na Inglaterra nos Estados Unidos na comunidade europeia como um todo e que as pessoas precisavam conhecer já existe também a automação em alguns tipos de negócio por exemplo a área de vinhos toda a parte de polda de manejo mesmo de todas o plantio de uva próprio para vinho todo automatizado então existe toda uma dinâmica de business e de inovação já presente mas de forma silenciosa e precisava-se levar isso à luz das pessoas para mostrar que existe além de oportunidades de se conectar e aí os painéis foram pensando também no que o Sebrae poderia estar trabalhando na curadoria foi também gerando conexões com os outros atores do ecossistema como eu estou muitas vezes matando dois coelhos na cajadada só trazendo levando a temática mas ao mesmo tempo gerando conexões entre as regiões o pessoal do ecossistema de Caruaru foi para lá participou de um painel pessoas daqui a própria Manguesal se conectando com a Carranca Valley então sempre tentando proporcionar essa troca de experiência de todo o estado e também com os atores também nacionais como também até o Rodrigo também estava lá presente e outros do Hub Ag Hub do Mato Grosso que é referência em Agtech o pessoal da Embrapa também que tem todo o panorama de observação de Agtech e que foi para lá então é muito nesse processo dessa confraternização e ao mesmo tempo de conexão do ecossistema como um todo então foi muito nesse sentido e que venha mais no interior que as pessoas possam estar cada vez mais ali participando e se conhecendo que possa estar surgindo também procuramos eu diria que o Sebrae cada vez mais vai estar buscando ver nas oportunidades proporcionar essas conexões entre as regiões o que cada um poderá estar ajudando o outro e trocando e fazendo negócios porque eu sei que muitos negócios também surgiram também por lá realmente posso dizer que foi uma viagem bem proveitosa maravilhosa queremos mais pessoas estamos caminhando para o final do nosso panel então vou trazer para vocês uma pergunta que vai ser mais abrangente para todos vou começar com o Rafael Rafael conta para a gente o que é que vai ter de oportunidade esse panel tem um foco de falar de oportunidades para as empreendedoras para os empreendedores eu sei que o Recife virado está aí cheio de ideias e que o embarque digital já é um movimento muito forte mais de duas mil vagas mas queria escutar como é que você incentiva quem está do outro lado a se conectar com as ações da prefeitura e poder potencializar essa retomada e mais do que isso essa virada boa Manu acho que as oportunidades vão ser muitas aqui porque um eixo central aqui de nossa ação é estimular justamente a chamada hélice tríplice a integração entre poder público setor privado e academia então isso naturalmente cria uma série de oportunidades para quem está em quaisquer desses setores inclusive considerando setor privado no sentido amplo as ONGs também há quem fale de uma quarta hélice que seria a sociedade civil e a ideia é ter abertura para todos eles então a gente começou já de certa maneira esse trabalho com esse primeiro desafio público que foi ainda um piloto de experimentação na área de drenagem a banca de julgamento foi na semana passada inclusive foi bem interessante o projeto a dupla vencedora vai ganhar uma bolsa por 10 meses para desenvolver o MVP e uma viagem para Boston para a sede lá da instituição parceira do projeto para ajudar a desenvolver esse projeto de drenagem a ideia é a gente fazer isso na área de saúde na área de pavimentação enfim todas as áreas que a gente tiver aqui desafios na cidade do Recife foi criado também o EITA para também usar uma expressão pernambucana como o Luciano mencionou ali da outra que é o Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta é a sigla EITA que tem justamente o propósito de estimular esse tipo de parceria então a gente está criando aqui diversas esteiras para trabalhar com inovação aberta algumas mais simples que a gente vai tratar em racatões algumas mais complexas por meio de desafios públicos como esse que a gente fez e outras que a gente está chamando do ciclo completo de inovação aberta para fazer todo esse projeto esse processo de análise que como o Luciano falou a inovação aberta não é só se soltou o EITA resolve esse problema o grande desafio muitas vezes é fazer a pergunta correta identificar o problema corretamente então para alguns casos a gente está trabalhando nessa esteira dependendo do tipo de problema que a gente está enfrentando a gente deve lançar como eu comentei anteriormente também o Living Lab é uma ideia de ter uma espécie de um sandbox regulatório aqui especialmente no bairro do Recife mas na cidade inteira mas com foco aqui no bairro do Recife de a gente fazer experimentações aqui nessa área tem um projeto muito grande da prefeitura que é um projeto de embutimento da fiação aqui no bairro do Recife e para fazer o embutimento da fiação já que vai ter que quebrar as calçadas o projeto virou um projeto de requalificação de todo o bairro do Recife então vai ter alargamento de calçadas pedestrianização de vias elevação de leite enfim algo como a gente vê um pouco ali na Avenida Rio Branco tem aquilo ali em vários outros trechos aqui do bairro do Recife e parte desse projeto estou contando isso tudo para dizer que parte desse projeto também prevê a infraestrutura lógica de Living Labs então vai ter vários pontos da cidade equipamentos já instalados o espaço na verdade dedicado com infraestrutura para que a gente possa colocar equipamentos e fazer testes aqui também nessa área e as encomendas tecnológicas naturalmente quando a gente tiver o marco legal aprovado que a gente espera ter em breve agora se não conseguir no final desse ano no começo do ano que vem certamente a gente também pretende utilizar a encomenda tecnológica do marco de inovação os testes que a gente pode utilizar para startups a partir da legislação do marco legal de startups é outra possibilidade e outra ainda que a nova legislação de licitação aprovada no governo federal que finalmente está revogando a lei 8666 antiga e uma das ferramentas que ela prevê lá que eu acho que também tem uma pegada de inovação importante que é o chamado diálogo competitivo às vezes a administração pública tem um problema e tem até dificuldade em estabelecer com clareza qual é o parâmetro do que ela quer contratar e a legislação nova bem mais moderna que a 8666 prevê esse chamado diálogo competitivo essa abertura para ir incorporando e dialogando com o setor o que é como modelar a contratação então enfim estou dando assim um panorama do cardápio de opções que a gente pretende utilizar a partir dos próximos meses algumas a gente já está utilizando mas crescentemente a gente quer fazer isso para consolidar cada vez mais o Recife como uma cidade da inovação como um ecossistema aqui muito rico dos mais produtivos do país Perfeito nossa muitas coisas para 2022 2021 2022 Luciano vou aproveitar a pergunta da Rê que perguntou para vocês sobre Fis e tal essa polêmica que está rolando no momento e queria acrescentar também a pergunta de como você percebe as tendências para o ano que vem para os próximos dois anos que a gente entende que a retomada deve acontecer em 2022 em 2023 então queremos escutar nesses dois olhares Fis e tal e tendências eu não estou escutando Luciano alguém foi culpa minha que eu coloquei no mudo olha vou lhe dizer uma coisa Luciano que bom que você teve esse momento porque essa reunião sem ter esse momento não é reunião online então já acabou alguém tem que ter uma camisa você está no mudo exatamente é verdade é verdade é bom fazer essa camiseta gostei também tem que fazer isso Manu o futuro a gente constrói a gente inventa a partir da criação dessas condições então vai ser difícil prever realmente qualquer coisa mas eu posso começar dizendo o seguinte a partir dessas muito boas novidades que o Rafael traz uma quarta ou quinta hélice se faz mais presente e necessária inclusive obviamente para o nosso ecossistema que é a hélice do investidor do capital privado venture capital e outras possibilidades também que é absolutamente essencial para a gente realmente escalar as boas soluções que temos aqui e isso é uma coisa que já está acontecendo não é nenhuma previsão futurista não o capital privado ele tem demonstrado mais interesse e olhado para o nordeste para o porto digital então isso é muito bom queria trazer essa lembrança aqui então se me permite interrompê-lo desculpa aí mas a propósito desse assunto a gente concorda inteiramente e justamente para isso a gente está criando agora provavelmente nesse mês ainda uma instituição nova uma agência que é o Invest Recife que justamente vai ter o papel de vender a imagem da cidade mostrar as oportunidades que tem aqui no Recife para que os investidores venham para cá para a cidade criar um ambiente aqui de melhoria do ambiente de negócio para facilitar abertura de empresa facilitar licenciamento justamente nessa linha de que a gente precisa dessa quinta hélice como você comentou isso é absolutamente essencial e como vocês sabem nós temos aqui vários investidores já inclusive uma seção regional do Anjos do Brasil que tem investido daqui para cima em várias startups que hoje já representam já se apresentam como possibilidades de escala nacional bom, dito isso e rapidamente sobre o Fígito que foi perguntado que é uma dessas tendências que a gente tem que prestar atenção o tempo inteiro o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte gente, nós somos seres corpóreos está certo? então seja numa reunião virtualizada remota como essa aqui a gente está sentado em algum lugar submetido a condições de frio ou calor naturalmente pessoal aqui nós todos estamos no Recife em Petrolina então é um calor arretado portanto nós estamos submetidos a condições contextualmente relevantes que são físicas então assim não há absolutamente como escapar de um mundo onde nós transitamos continuamente por isso que está chamando Fígito e aí eu adiciono o que Silvio Meira insistentemente coloca no Fígito que não é apenas o físico e o digital mas o social então essa dimensão social é que é talvez mais é a cola do físico e do digital é aquilo que nos impulsiona para a formação de ecossistemas são os encontros é a rede de relacionamentos é o diálogo é isso aqui que a gente está fazendo então o Fígito se resolve dialogicamente digamos assim e então nós temos plataformas que que habilitam uma transformação cultural uma mudança cultural que é da natureza nossa própria frente a esses grandes desafios sejam de emergências sanitárias ou emergências climáticas globais que nós vamos enfrentar cada vez mais intensamente essa é a minha visão de como a gente vai resolver o Fígito é na conversa perfeito Luciano mas direto e poético impossível não tem como nada acrescentar como a gente diz teça maravilhosa queria escutar você para o ano que vem para esses próximos dois anos de retomada como é que você uma pessoa tão engajada literalmente no mundo da elevação que nós de startup somos completamente apaixonados mas também como é que o Sebrae está se preparando para apoiar tanto os negócios de inovação quanto os micros pequenos e grandes negócios nesses próximos dois anos de retomada mundial quanto as atividades do ecossistema de inovação ele vai estar tendo todo um projeto de atuação e dando suporte e atuando dentro da sua missão no estado por completo de todas as regiões do estado umas que foram mais dadas mais atenção anteriormente mas esse ano vai ser todo o estado procurando da maior cobertura em Pernambuco e sempre gerando as conexões também com outros ambientes de outras localidades porque isso faz parte dessa dinâmica de inovação além de continuar ganhando performance e melhoria desde o processo de fomento a geração de negócios a trilha própria toda de business na geração de negócios inovadores também dar suporte a alguns atores principais nossos como as incubadoras e aceleradoras em breve vamos ter no próximo ano mais acho que umas 3 a 4 incubadoras com certificação CERN porque hoje só temos a do Porto Mírio do Porto Digital mas vamos ter mais incubadoras certificadas que isso já gera uma maior competitividade delas e reconhecimento também e também atuando cada vez mais de forma em rede colaborativa com todo o ecossistema com o manguezal com todos os outros demais projetos e comunidades presentes aqui no estado para a gente fazermos aí bonito e de forma impactante no ecossistema Perfeito Bom, eu quero agradecer demais a participação e a contribuição de cada um de vocês para mim é um privilégio poder mediar um debate Ah, Malu estou dando uma deixa desculpa aí porque quando o Rafael falou do Living Lab minha anteninha aqui já já conectou aqui com a agência conceito do Sebrae que também vai ter ser lançada em 2022 que envolve o processo também de uma dinâmica de experimentação então dá fit assim redondinho Rafael com essa proposta aí Já vou trocar telefone para terminar Eu já disse aqui queria saber essa história então desculpa aí mas vamos Exatamente conexões são tudo então eu quero agradecer demais a participação como eu falei é um privilégio poder mediar um painel com pessoas tão relevantes e com falas que estão inspirando quem está do outro lado eu também sou empreendedora e momentos como esse nos deixam ainda mais fortalecidos então obrigada demais em nome da Manguesal em nome da BS Startups e convido a todos que não conhecem os perfis de Conceição de Rafael e de Luciano aproveitem para seguir para trocar eu acho que uma das coisas mais lindas do ecossistema de Recife é a abertura para troca conexões literalmente aqui a gente não tem muitas regras para essa relação muitas vezes basta aquele primeiro oito do bus estou precisando de ajuda e as conexões acontecem então muito obrigada a todos vocês e que a gente tenha a oportunidade de trocar e celebrar essas conquistas do nosso Pernambuco nos próximos anos quem assume aqui junto comigo se é Danilo se não é eu cheguei aqui boa que painel massa que bate papo bom aí ouvir essa galera toda aí foi muito legal muito incrível a gente vai estar divulgando no youtube o telefone deles para vocês poderem entrar em contato estou brincando não vamos não já rolou uma preocupação ali a cara estou brincando gente o meu já é tranquilo aqui consegui no momento eu atender atendo fica aí na verdade eu passo essa bucha na verdade para a Manu que é a líder de comunidade na Manguesal facinho de achar a Manu no LinkedIn entra em contato se quiserem falar com ela que ela conecta com outras coisas que estiverem acontecendo e gente obrigado aí pela conversa de vocês foi muito legal muito agregador para todo mundo não só em Pernambuco mas também todo mundo está ouvindo a gente de várias cidades aqui do Brasil obrigado obrigado boa noite grande prazer abraço grande abraço podem se conectar e falar que estamos juntos tchau boa legal gente encerrando aqui a gente está acabando o primeiro dia do Startup Pernambuco São Paulo conseguimos conhecer um pouquinho mais de Pernambuco conhecemos uma startup de Pernambuco do interior de Pernambuco conhecemos aí a galera que está fazendo acontecer e as oportunidades que tem no estado Pernambuco é um estado massa que as coisas não estão acontecendo só na capital então já está um pouquinho mais dividido mais espalhado pelo resto do estado então tem muita coisa acontecendo e além disso é uma cidade incrível é uma cidade incrível para viver é uma cidade bonita então recomendo aí para todo mundo que não conheceu ainda Recife faça uma viagem para lá que é muito legal e aqui eu deixo o último recado relembrando vocês não esqueçam de se inscrever no Casey case.bstartups.com.br então semana que vem a gente começa o Casey e hoje não é o último dia também lembram disso amanhã ainda tem o segundo dia do Startup Home Pernambuco de São Paulo a gente vai conhecer um pouquinho mais do estado de São Paulo um pouquinho vamos conhecer um Casey do estado de São Paulo conhecer a comunidade então sintonizem aí com a gente amanhã também mesmo canal aqui mesmo horário seis horas da tarde a gente começa obrigadão por quem acompanhou a gente hoje foi um prazer estar aqui com vocês boa noite e aí e aí